Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar do canal Segredos da Má. Ela estava bastante chateada a respeito de alguns comentários que fizeram a respeito das filhas dela. Mais precisamente da Ana, porque ela tem a Gi e tem a Ana. Porque as filhas dela quase não aparecem nos vídeos. Ela falou, olha gente, ela não aparece nos vídeos porque ela não quer. Eu não vou forçar ela a estar aparecendo a toda hora. Porque muitas pessoas estavam reclamando, dizendo que coitada da Ana, quase nem come, sempre fica por último, não dão muita importância pra menina. E ela falou que não é isso. Porque ela falou que a Ana chega do colégio, come alguma coisa e vai pro quarto. Então, a Ana não fica esperando todo mundo comer junto pra gravar. Ela falou assim, olha gente, eu não vou pegar ela e colocar aqui na mesa pra dizer que ela tá comendo só pra gravar. Porque ela já comeu. Então, ela fez uma sopinha lá de restos, né? Sobras de churrasco. E ela falou assim, olha, ela já comeu. Por isso que ela não está com a gente aqui. E eu não vou forçar ninguém a aparecer. Porque eu tenho as minhas coisas pra fazer. Ela tem as coisinhas dela. Então, cada um na sua. Então, ela falou assim, eu não vou aceitar mais esse tipo de comentário a respeito das minhas filhas. Chamando elas de coitada. Porque elas não são coitadas. Eu cuido muito bem delas. E então, eu acho um comentário desnecessário. É que as filhas dela quase não aparecem nos vídeos. Aparecem de vez em quando. Eu acho a hora que as meninas estão se sentem à vontade. Porque na realidade são adolescentes. Então, adolescente é assim. Hora quer aparecer, hora não quer aparecer. E muitas pessoas estavam falando que... Achando que a Ana não dá uma devida atenção pra menina. Que acha que a menina nunca come. Ela falou assim, quando a gente aparece comendo e a Ana não está junto. Provavelmente ela já comeu antes. Porque ela estava com fome. Ela não ia esperar a gente. Então, parem com isso. Então, ela ficou bastante chateada. E as pessoas apoiando a Amar. Porque as meninas não são obrigadas a aparecer. Aí, nesse vídeo. Elas apareceram assim quase no final. Que a Ana estava fazendo uma lição. Aí, eu não sei se elas iam comer também. Porque ela tinha chamado elas pra comer. E ela falou, olha gente. Eu quero que respeite principalmente as minhas filhas. Né? Aí, apareceu ela no mercado. Fazendo umas compras. Porque ela falou que comprou água lá. Porque ela disse, gente. Muitas pessoas perguntam. Por que eu compro água? Eu não bebo água da torneira. Porque ela falou que ali a água é muito contaminada. Então, ela disse que com medo de pegar uma doença. Então, pra tomar, ela disse que compra água. E, basicamente, o vídeo foi esse, sabe? Foi um desabafo da Ana. Sim, a gente fica chateada, né? Chamando as filhas de coitada. Quinha que gosta de chamar as filhas da gente de coitada. E ela cuida bem das meninas ali. É uma casa bonita. Então, ela não vai ficar forçando as meninas a aparecerem nos vídeos dela. E ela tá certa. Então, ela falou assim, gente. Eu gravo o que as meninas querem. E eu não vou ficar colocando as meninas nos vídeos só pra agradar as pessoas. Só pra mostrar que elas estão ali. Então, foi o desabafo da Má. Ela disse que ficou muito chateada com isso. Tá ok? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixe seu like. Se você é novo ou nova no canal, se inscreva pra não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.